Cheguei chegando aí, cheguei Jhon Jhon Jonathan Costa Aí sim, hein? É o cara Cano Woods aí, segunda edição do baile do Jhon Jhon Estouradaço Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero, mas é que se foda Porque ninguém vai estragar meu fia Que se dane eu quero, mas é que se dane eu quero